O Congado de Lago da Prata participa da festa de reinado em Chapada, no norte de Minas. O Congado de Lago da Prata participa da festa de reinado em Chapada, no norte de Minas. O Congado de Lago da Prata participa da festa de reinado em Chapada. O Congado de Lago da Prata participa da festa de reinado em Chapada, no norte de Minas. O Congado de Lago da Prata participa da festa de reinado em Chapada, no norte de Minas. O Congado de Lago da Prata participa da festa de reinado em Chapada, no norte de Minas.